Fala aí galerinha Aqui o Alessandro da F12L Hoje vamos fazer uma lesão aí A NC700 na frente Tem a CBNU atrás aí Mas a L1 também Esse trajeto eu não conheço muito bem Então tem que ficar atrás aí de boa Porém o Luciano aí também, velho, bem louco Então esse de boa não é tão de boa não, galera As outras motos ainda não apareceu atrás não Como eu não conheço esses trajetos Então não dá pra abusar tanto não, né Então tem que ficar atrás desse bicho aí Já é louco Eu acho que vai demorar um pouco esses bichos ali atrás Mais alcançar agora Que é o que tem no motor O bicho gasta da NC700 aí Bicho é louco Aí ó Depois eu filmo aí pra vocês as outras motos aí Provavelmente a gente vai parar ali na frente Tão tentando seguir chegaram a certo Daí eu mostro pra vocês aí As outras Tá gravando Imagina o Luciano com uma mais sorte aí ó Esse bicho anda bem E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Agora vamos esperar o Luciano passar. A média aqui agora andando aí, dando uma esticada, nove quilômetros por litro aí. Tchau. Nós viemos aí por dentro da cidade, né? Daí nisso o Luciano veio passando meio ligeiro nas lombadas, os piados ficaram pra trás. Só que, certo, lá na frente tem uma rotatória, logo a gente espera daí os bichos. Tchau, tchau. Aqui, às vezes em quando, a polícia faz blitz aí e tal, né? Pra pegar o pessoal que acelera de motoco. Então, tem que ter um copo de cuidado aí.